Na primeira sessão, tentei dar uma ideia de algumas das formas mais comuns pelas quais as maldições operam na vida das pessoas e também apresentei algumas das causas básicas das maldições. A principal causa de toda maldição é não ouvir a voz de Deus e não fazer o que Ele diz. Depois, há muitas maneiras específicas pelas quais podemos ser culpados por não ouvir a voz de Deus e por não fazer o que Ele diz. Vimos uma série de diferentes maldições que são pronunciadas pelo próprio Deus sobre diversas formas de desobediência e de conduta que lhe desagradam. Depois, analisamos uma série de outras coisas específicas pelas quais Deus pronunciou sua maldição. Agora vou lidar com uma série de outras fontes de maldições, talvez cerca de cinco, que tentei percorrer sem demora, sem demorar muito, para que possamos chegar ao verdadeiro clímax, que é como ser livre da maldição. Minha experiência é que, em muitos casos, as pessoas não percebem a necessidade de serem livres até que entendam como a maldição surgiu pela primeira vez. Outra fonte específica de maldições são os homens que falaram em nome de Deus como porta-vozes de Deus. Existem muitos exemplos disso na Bíblia. Veremos apenas alguns. A primeira é encontrada em Josué, capítulo 6, versículo 26. Depois que Israel capturou e destruiu Jericó, Josué, o líder do povo de Deus e porta-voz de Deus, pronunciou uma maldição sobre qualquer um que, posteriormente, reconstruísse uma cidade naquele local. Em Josué, capítulo 6, versículo 26. Essa é uma maldição muito específica, não uma maldição geral. Mas a forma que a maldição tomaria seria que a pessoa que reconstruísse Jericó lhe custaria a vida de dois de seus filhos. Tenho a certeza de que a maioria dos israelitas esqueceu essa maldição. Ela simplesmente recuou para a história. Mas cerca de 500 anos depois, no reinado de Acabe, rei de Israel, um homem fez exatamente aquilo sobre o qual Josué havia pronunciado uma maldição. E isso está registrado no primeiro capítulo, 16 de Reis, no reinado de Acabe, 1ª reis, 16 e o último versículo do capítulo, versículo 34. Nos seus dias, esses são os dias de Acabe, Riel de Betel edificou Jericó. Ele lançou os alicerces com Abirão, seu primogênito, e com seu filho mais novo, Segub, ele estabeleceu suas portas conforme a palavra do Senhor, que ele havia falado por meio de Josué, filho de Num. A tradução marginal diz a custa da vida de seu filho. E a maioria das traduções modernas segue isso. Assim, o homem que foi contra a maldição pronunciada por Josué 500 anos depois, custou-lhe a vida de dois de seus filhos. Muitas vezes penso comigo mesmo, o que disseram os médicos daquela época, quando foram solicitados, a fornecer a causa da morte desses dois jovens? Teriam compreendido que foi isso causado pelas palavras proféticas por um servo de Deus 500 anos atrás? Mas, uma das coisas que isso revela é que as maldições, basicamente, continuam até que algo seja feito para eliminá-las. Elas se auto-perpetuam. E então, outro exemplo notável é encontrado em 2 Samuel capítulo 1. Um lamento que Davi pronunciou depois que o rei Saúl e seu filho Jônatas foram mortos pelos filisteus no monte Gilboa. Em 2 Samuel capítulo 1, versículo 21. Agora, você precisa entender a causa do sofrimento intenso de Davi. Não se trata apenas de Jônatas ser seu amigo querido, ou mesmo de Saúl ter sido morto. Mas foi o triunfo dos adoradores de ídolos sobre o povo do Deus verdadeiro. Porque os filisteus eram idólatras. E quando encontraram os corpos de Saúl e Jônatas, os multilaram. Cortaram suas cabeças, colocaram-nos no muro da cidade chamada Beth-san. E proclamaram isso em todos os seus templos de ídolos. Você tem que entender que naqueles dias em que duas nações lutavam, de modo geral, não era apenas as nações que lutavam. Mas os seus deuses lutavam entre si. E quando uma nação era vitoriosa, era uma vitória para os deuses daquela nação. E então, o que entristeceu tanto Davi como o servo do Senhor foi que, em certo sentido, os deuses ídolos haviam triunfado sobre o Deus verdadeiro. E então ele pronunciou este lamento. E tenho certeza que ele não parou para pensar no que iria dizer. Mas é um lamento notável sobre as montanhas de Gilboa, porque foi no monte Gilboa que Saúl e Jônatas foram mortos. Ó montes de Gilboa, não haja orvalho, nem chuva sobre vós, nem campos de ofertas, porque ali foi lançado o escudo dos poderosos, o escudo de Saúl, não ungido com óleo. Então Davi disse que não haja orvalho, nem chuva, nem campos de ofertas. Essas palavras foram pronunciadas há cerca de 3 mil anos. E neste século, depois que os judeus retornaram às suas terras, eles começaram a plantar árvores e a cultivar todas as áreas. E eles têm sido incrivelmente bem-sucedidos no cultivo de árvores nas suas montanhas. Mas quando chegaram ao monte Gilboa, tiveram problemas totalmente inesperados em fazer crescer árvores ali. Assim, as palavras de Davi pronunciadas 3 mil anos antes, ainda afetavam a situação no monte Gilboa naquela época. E há outro exemplo em 2 Reis capítulo 5. Não precisamos voltar para lá, mas o profeta Eliseu foi usado por Deus para trazer cura na mão a Sírio. Ele se recusou a aceitar qualquer presente de Namã porque não queria que Namã pensasse que poderia pagar pela sua cura. Mas Geazi, servo do profeta, achou uma pena recusar esta oferta. Então correu atrás de Namã sem que Eliseu soubesse. E pediu dinheiro e roupas. Voltou e escondeu. Chegou e ficou na presença de Eliseu pensando que Eliseu não sabia. E Eliseu disse, Meu espírito não foi com você quando você correu atrás daquele homem? E então ele pronunciou esta maldição sobre ele. Ele disse, A lepra de Namã, que tinha sido curado, pegou-se a ti e a tua descendência para sempre. E diz que Geazi saiu de sua presença, leproso branco como a neve, em estágio avançado de lepra. E observe que a maldição estava sempre sobre seus descendentes para sempre. Veja, o que resulta de todos estes exemplos é a perpetuação de uma maldição até que alguém saiba o que fazer para revogá-la. Você diz que os servos de Deus podem amaldiçoar desta maneira hoje? Bem, Jesus amaldiçoou uma figueira, você se lembra no Novo Testamento? E no dia seguinte ela havia murchado desde a raiz apenas por um período de 24 horas. E quando os discípulos ficaram surpresos, ele lhes disse, Vocês podem fazer o que eu fiz com esta figueira e muito mais. Ele disse, vocês podem remover montanhas. Vamos deixar de lado a remoção de montanhas por enquanto. Ele disse, você pode fazer o que eu fiz com a figueira. Agora relaciono isso com alguma apreensão, mas uma experiência pessoal por volta de 1965. Eu fazia parte de uma equipe ministerial em uma igreja no centro da cidade de Chicago. Bem alinhado com a igreja, de parede a parede na esquina, ficava o que os americanos chamam de saloon, acho que os ingleses chamam-lhe pub. Mas era um lugar muito perverso, não apenas vendia álcool, mas também vendia drogas, e era um centro de prostituição. Era um lugar muito perverso e ficava de parede a parede com a igreja. Bem, por volta de outubro, tivemos uma reunião de oração na igreja, e eu estava na plataforma como membro da equipe de liderança. E a certa altura, sem qualquer premeditação, pensei neste pub e pensei que era realmente uma afronta a Deus que estivesse ali mesmo onde as pessoas entravam na igreja. Então me levantei e disse, eu pronuncio a maldição de Deus sobre aquele pub ou saloon. Eu não pensei mais sobre isso. Cerca de dois meses depois, por volta das quatro horas da manhã, houve um telefonema, Irmão Prince, a igreja está pegando fogo, você quer ir ver? Estávamos no meio do inverno em Chicago, quero dizer, estávamos cerca de 20 graus abaixo, eu não queria ir ver, mas pensei, você sabe, se eu ficar por aqui e simplesmente deixar a igreja queimar sem demonstrar nenhum interesse, isso vai ficar mal. Então eu e minha primeira esposa entramos no carro e fomos lá. Com certeza, a cerca de dois quarteirões de distância, você poderia ver as chamas e a fumaça. Quando chegamos lá, porém, descobrimos que não era a igreja que estava pegando fogo, era o pub. Mas você sabe, Chicago está situada às margens do lago Michigan, o vento soprava do lago e soprava as chamas direto para a igreja. E enquanto estávamos ali observando impotentes, o vento mudou 180 graus e soprou as chamas para longe da igreja. Na manhã seguinte, o bar foi destruído e a igreja não sofreu nada além de danos causados pela fumaça que foram cobertos pelo seguro. E enquanto eu estava lá e observava, pensei, Deus, eu sou responsável? Quer dizer, eu não estava brincando e pensei que fosse o resultado das palavras que pronunciei naquela igreja cerca de dois meses antes. Sabe qual foi minha reação? Percebi que tinha um poder tremendo confiado a mim. Não porque eu seja diferente, porque todo cristão tem esse poder. E minha oração foi e é Deus, ajuda-me a nunca usar mal esse poder. Mas dou isso como ilustração para se provar que as coisas que estamos falando não estão desatualizadas, são todas relevantes, se aplicam hoje. Agora quero passar para outras fontes de maldições. O próximo é muito importante. É muito pouco compreendido pelos cristãos contemporâneos e chamo isso de pessoas com autoridade relacional. Ou seja, pessoas que têm autoridade por causa de um relacionamento. Agora a autoridade é um conceito muito impopular em muitos lugares e partes do mundo hoje, mas a verdade é que ainda é real. A autoridade não é criada pelo homem, ela vem de Deus. E existem muitos relacionamentos diferentes nos quais uma pessoa tem autoridade. Agora você pode gostar ou não, mas o marido tem autoridade sobre a esposa em certos contextos. Os pais têm autoridade sobre os filhos. Os professores têm autoridade sobre os seus alunos. Os pastores têm autoridade sobre as suas congregações. Apenas para citar alguns exemplos. Agora, por causa da relação de autoridade, as palavras ditas por essas pessoas, aqueles que estão sob a sua autoridade, têm um poder sobrenatural especial, quer sejam bênçãos ou maldições. E se você olhar para a Bíblia, você descobrirá que depois da bênção de Deus, a bênção mais importante que qualquer pessoa poderia ter em sua vida é a bênção de seu pai ou de sua mãe. Isso ainda é verdade hoje. Eu digo a qualquer um de vocês cujos pais estão vivos, faça tudo o que estiver ao seu alcance, tudo o que puder para obter a bênção de seu pai e sua mãe, mas principalmente seu pai. Faz muita diferença. Quando fui salvo, temo ter tido uma atitude ruim em relação aos meus pais. Eu pensei, eles não estão salvos, estou salvo. Eles não entendem, eu entendo. Eu louvo a Deus, Ele me repreendeu por isso. Ele me mostrou que eu não poderia esperar sua bênção se não honrasse meus pais. E antes de morrerem, eu lhes dei a honra que era apropriada. Não acredito que de outra forma eu poderia ter desfrutado das bênçãos de Deus em minha vida e ministério. Quero dar o exemplo de um marido que amaldiçoou a esposa sem saber disso e dos resultados. A história se encontra em Gênesis 31. Alguns de vocês devem se lembrar de que Jacó estava com seu tio Labão servindo-o. Ele se casou com duas de suas filhas. Tornou-se pai de uma família bastante substancial. E então o Senhor o orientou a deixar Labão na Mesopotâmia e voltar para a terra de Canaã. E ele estava com medo de que se dissesse a Labão que iria. Labão aceitaria suas filhas de volta. Então ele fugiu secretamente enquanto Labão estava ocupado em outro lugar. Mas Labão e seus parentes perseguiram Jacó e o alcançaram no monte Gileade. E então houve um confronto. Labão disse Por que você fugiu e não me deixou despedir-me de minhas filhas? Jacó disse Tive medo de que você as tirasse de mim. Tudo bem Labão disse Posso aceitar isso mas por que você roubou meus deuses domésticos? A palavra hebraica é terafim. Eram pequenas imagens de ídolos que as pessoas guardavam em suas casas para protegê-las do mal que é uma prática muito comum até hoje. Agora Jacó não sabia nada sobre os terafins mas sua esposa favorita Raquel havia roubado as imagens de seu pai. Agora isso foi uma coisa muito ruim de se fazer porque ela não deveria ter roubado seu pai. Segundo ela se envolveu no ocultismo isso é sempre perigoso e agora isso foi o que aconteceu. Versículo 30 de Gênesis 31 Labão diz a Jacó Agora você certamente se foi porque deseja muito a casa de seu pai mas por que você roubou meus deuses terafim? Então Jacó respondeu e disse a Labão porque tive medo por isso fui pois eu disse que talvez você me tirasse suas filhas à força e então ele diz com quem você encontrar seus deuses não o deixe viver a King James diz não o deixe viver o que é isso? É uma maldição não o deixe viver agora agora Jacó não sabia que estava falando sobre Raquel que era sua esposa favorita Raquel conseguiu manter os deuses escondidos Labão nunca os descobriu e isso acabou com aquela situação mas dentro de alguns anos na próxima vez que Raquel deu a luz ela morreu durante o parto por que? por causa da maldição pronunciada pelo marido você entende? isso é muito real você pode não gostar eu posso não gostar mas é assim que as coisas são Deus incorporou certos princípios na vida e nos relacionamentos humanos agora vamos considerar alguns outros exemplos possíveis e a maioria deles é construídas a partir de situações com as quais eu realmente lidei mas meio que mudei um pouco para não expor a identidade das pessoas vamos considerar outro exemplo possível de marido este é um homem executivo de negócios está ocupado é bem sucedido financeiramente é um homem motivado e bastante implacável e ele se casa com uma mulher que não sabe cozinhar como tantas jovens hoje em dia ela nunca aprendeu com a mãe e por um longo tempo ele suporta a comida da esposa mas depois não aguenta mais e ele diz estou farto da sua comida você nunca aprenderá a cozinhar e ele possivelmente diz isso muitas vezes o que é aquilo é uma maldição tudo bem o que ele não percebe é que também pronunciou uma maldição sobre si mesmo estou farto da sua comida e então o que acontece ele fica com indigestão os médicos não conseguem encontrar cura para indigestão ele sofre até morrer o casamento termina eles vão ao divórcio a esposa é uma mulher talentosa ela pode ter sucesso em todas as áreas exceto uma a cozinha isso mesmo quando ela vai para a cozinha seu corpo começa a tremer ela fica toda nervosa e nunca consegue se recompor por que a maldição do marido ambos suportam sua maldição até morrerem você entende tudo bem vamos pegar um pai este é talvez o mais comum de todos um pai tem três filhos o primeiro é o primogênito claro ele é sempre bem vindo o terceiro o mais novo é brilhante mas o do meio não é nem primogênito nem brilhante ele tem muitas das mesmas características de seu pai você já percebeu que quando as pessoas são más e são más da maneira que somos maus gostamos de descontar nelas e não em nós mesmos você já notou isso pai se vocês implicarem com um dos seus filhos provavelmente é aquele que mais se parece com você se vocês soubessem disso você está se opondo ao que há em você que você não gosta de de qualquer forma assim diz o pai ao segundo filho você nunca terá sucesso você sempre será um fracasso você nunca vai conseguir o que é isso é uma maldição eu já lidei com muitos homens na faixa de 40 e 50 anos que ainda lutam contra as palavras ditas por um pai antes de serem adolescentes ou digamos que o pai tenha uma filha de 15 anos com algumas jovens de 15 anos ela tem espinhas e o pai tem que levá-los para a escola todos os dias e todos os dias ela fica lá no quarto colocando coisas nas espinhas e então ela está atrasada e aí o pai fica exasperado e um dia ele diz você nunca vai se livrar dessas espinhas você vai ter espinhas para o resto da vida 15 anos depois ela é uma mulher casada com seus próprios filhos e ainda luta contra as espinhas porque por causa de uma maldição ou vamos pegar uma mãe e este é realmente um caso real com o qual estou lidando mas não vou revelar a identidade a filha sempre agradou a mãe ela sempre fazia o que ela queria ela era uma daquelas mães manipuladoras e controladoras mas então a filha se apaixonou e se casou com um homem que a mãe não aprovava e a mãe disse você nunca vai se dar bem você sempre estará lutando você nunca terá o suficiente eu conheço o homem ele é um homem talentoso ele é um homem capaz mas durante pelo menos seis anos isso foi verdade só mudou quando os confrontei com a realidade da origem de seus problemas a maldição da mãe agora há uma nova vida se abrindo diante deles vamos falar sobre professores a professora tem um aluno que não sabe soletrar talvez ele tenha o que chamam de dislexia você sabe você colocou as letras ao contrário você é bobo você é estúpido você simplesmente não se esforça você nunca terá sucesso eu sei que os professores não deveriam falar assim mas às vezes eles falam qual é o resultado uma criança um menino ou uma menina que nunca conseguirá vencer na vida Ruth e eu temos uma amiga uma professora disse a ela quando ela era adolescente você é superficial acho que ela agora está na casa dos 60 anos de idade ou pelo menos no final dos 50 anos descobrimos que durante toda sua vida ela lutou contra essa afirmação você é superficial e o estranho é que se alguém não merece essa afirmação é aquela senhora ela está longe de ser superficial mas veja a autoridade por trás dessas declarações e isso as torna poderosas normalmente falando existe um elemento demoníaco vou apenas mostrar uma coisa em tiago capítulo 3 que é muito importante tiago capítulo 3 os versículos 14 e o versículo 15 mas se vocês têm inveja amarga e egoísmo em seus corações não se vangloriem nem mintam contra a verdade essa sabedoria não vem do alto mas é terrena não é espiritual é demoníaca em outras palavras se suas atitudes estiverem erradas e suas reações estiverem erradas e você falar o que vai acontecer terá um elemento demoníaco usei esta pequena imagem quantos de vocês sabem o que é uma chaleira que assobia tenho certeza que a maioria de vocês sabe tudo bem então quando você coloca essa chaleira no fogão a água fica cada vez mais quente e no momento em que sai o vapor o que mais sai apito isso mesmo o apito é uma maldição entende quando chega o vapor vem o apito só existe uma maneira de evitar o apito qual? retire a chaleira antes que ferva então quando digamos por exemplo que um pai ou um professor ou quando o marido está ficando cada vez mais irritado frustrado e impaciente se você não tirar a chaleira do fogo o vapor sairá e o apito sairá junto você dirá algo cruel duro horrível injustificado e uma maldição será liberada com isso isso acontece em nossa cultura contemporânea estamos chegando a outra área tremendamente importante então chegamos a outra área tremendamente importante talvez a mais comum de todas o que chamam de maldições autoimpostas as pessoas pronunciam maldições sobre si mesmas em Gênesis 27 temos a história de como Isaac iria abençoar Esau e a mãe Rebeca que é a primeira e a mama e disse se você sabe o que é e a mama e disse trocou-os ela fez Jacó agir como Esau e reivindicar a bênção Jacó não estava relutando mas estava com medo e disse isso no versículo 11 Jacó disse a Rebeca sua mãe olha Esau meu irmão é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa talvez meu pai me sinta e eu pareça um enganador para ele e traga uma maldição sobre mim mesmo e não uma bênção mas sua mãe lhe disse seja sobre mim a tua maldição meu filho ela assumiu sobre si a maldição que teria sido para Jacó foi uma maldição autoimposta se você for até o final do capítulo apenas o último versículo você encontrará Rebeca começando a usar uma linguagem muito negativa sobre si mesma Rebeca disse a Isaac no versículo 46 estou cansada da minha vida por causa das filhas de Et se Jacó tomar uma esposa entre as filhas de Et com as que são filhas da terra que bem me terá a vida estou cansada de viver qual é a vantagem de viver essa é uma declaração típica de alguém que está sob maldição entende? nunca se permita dizer isso não faça declarações negativas sobre você não diga nunca serei capaz de fazer isso eu nunca consigo não adianta eu sou uma falha eu simplesmente não aguento mais e então você continua e diz eu gostaria de estar morto estaria melhor morto você sabe o que está fazendo? você está convidando o espírito da morte e ele não aceita muitos convites Ruth e eu lidamos com inúmeras pessoas que precisavam ser libertadas do espírito da morte porque o convidaram e impuseram uma maldição sobre si mesmas e aprendemos um lindo versículo que ajudou centenas de pessoas vou compartilhar com você Salmo 118 versículo 17 não morrerei mas viverei e declararei ou proclamarei as obras do Senhor se você fez um comentário negativo sobre si mesmo se impôs algo negativo a si mesmo precisa revogá-lo pelo positivo veja como um exemplo notável você sabe que Pedro negou três vezes que conhecia o Senhor mais tarde depois da ressurreição junto ao mar da Galiléia Jesus teve uma conversa pessoal com Pedro e três vezes ele disse você me ama? e fez Pedro afirmar três vezes que o amava porque ele fez isso? porque Pedro teve que revogar as declarações negativas que fez antes da crucificação entende? então se dissemos algo negativo e trouxemos alguma sombra escura sobre nós precisamos revogar o negativo e substituí-lo pelo positivo e este versículo é perfeito eu não morrerei isso não significa que você nunca morrerá mas significa que Satanás não vai matá-lo antes do tempo não morrerei mas viverei e contarei as obras do Senhor acho que seria bom que todos nós agora dizer isso pode mudar o destino da sua vida? tudo bem passamos a outro exemplo a grande tragédia da história dos judeus em Mateus capítulo 27 Jesus está diante de Pilatos e Pilatos estava disposto a libertá-lo lemos isso em Mateus capítulo 27 versículos do 24 ao 25 quando Pilatos viu que não poderia prevalecer de alguma forma mas sim se levantava um tumulto tomou água e lavou as mãos diante da multidão dizendo estou inocente do sangue deste homem justo vocês cuidem disso e todo o povo respondeu e disse o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos o que é isso? uma maldição autoimposta essa é a grande tragédia da história judaica então com essas palavras que estão em vigor há 1900 anos a grande tragédia da história judaica e com essas palavras um fio de tragédia foi entrelaçado na história judaica que durou 19 séculos é uma lição maravilhosa que nos ensina a não dizer coisas erradas sobre nós mesmos eu indiquei para você na sessão anterior que Deus protegeu Abraão contra maldições ele disse amaldiçoarei todo aquele que te amaldiçoar há apenas uma área da qual Deus não poderia proteger o povo judeu deles mesmos e isso é verdade em nossas vidas muitas vezes Deus pode nos proteger de tudo exceto daquilo que dizemos sobre nós mesmos então a próxima causa comum de maldições e é o que chamo de convênios antibíblicos exodo 23 versículo 32 em relação ao povo que Israel deveria desapropriar da terra de Canaã isto é todos eles idólatras pessoas que viviam em total rebelião contra o Deus vivo Moisés disse exodo 23 versículo 32 não farás aliança alguma com eles nem com seus deuses você entende se as pessoas tem deuses falsos e você faz um pacto com essas pessoas você também está fazendo um pacto com os deuses deles agora vou dizer algo que confio que não ofenderá ninguém e digo isso simplesmente porque meu desejo é ajudar as pessoas um exemplo extremamente comum disso na nossa cultura contemporânea no mundo ocidental é a maçonaria porque quem se torna maçom faz um pacto com quem é maçom os maçons dirão que é segredo mas não é na década de 1950 um livro foi publicado na Grã-Bretanha por um clérigo anglicano chamado Hanan chamado Darkness Visible que expõe todos os principais ritos e cerimônias da maçonaria e nenhum maçom jamais desafiou esse livro em mais de 30 anos quando você se torna um maçom você tem que pronunciar uma maldição sobre si mesmo se revelar os segredos dos maçons e inclui coisas como ter a língua cortada o braço direito cortado e jogado sobre o ombro esquerdo e o corpo exposto em um lugar onde as marés sobem e descem duas vezes a cada 24 horas essas são maldições autoimpostas a maçonaria é uma religião idolátrica fica claro no grau 32 o grau do arco real que reconhece e oferece adoração a uma pessoa chamada Jabulon J-A-B-U-L-O-N que é uma combinação de Jeová Baal e Osíris e assim o verdadeiro Deus da Bíblia se une a duas divindades ídolos que Deus condenou totalmente quando você faz um pacto com isso você está fazendo um pacto com esses deuses estou dizendo isso com base em muita experiência não posso perder tempo contando todas as experiências mas mencionarei apenas uma na Austrália há cerca de três ou quatro anos atrás Ruth e eu estávamos ministrando em uma igreja no domingo de manhã e orávamos pelas pessoas uma jovem cerca de 18 anos veio até nós com um bebê nos braços pedindo que orássemos por ele e você teria dito que o bebê tinha seis dias mas na verdade ela nos disse que tinha apenas seis semanas perguntamos qual é o problema ela nos disse que não comia nada então quando oramos o poder de Deus veio sobre esta jovem e ela caiu no chão Ruth tirou o bebê dos braços e segurou e quando ela estava deitada no chão Deus deu a Ruth uma palavra de conhecimento para falar as pessoas que ministravam a ela ela disse que seu pai era maçom estávamos lidando com essa força e no momento em que se opuseram a mulher começou a se contorcer e a gritar sob o poder de um demônio e enquanto ministravamos ela foi libertada com um grito prolongado mas para sua surpresa a criança nos braços de Ruth se libertou ao mesmo tempo e com o mesmo grito prolongado assim não só a mãe mas também o bebê foi libertado eles voltaram naquela noite cerca de seis horas depois e perguntamos a mãe como estava seu bebê ela disse que havia tomado três mamadeiras cheias desde amanhã mas quero que você veja o fato de que a participação do pai na maçonaria trouxe a maldição sobre a filha e a neta quer dizer não tenho tempo mas poderia dizer meia dúzia de outros exemplos específicos afeta a família afeta os descendentes afeta o cônjuge afeta os parentes existem muitas outras maneiras pelas quais esse tipo de maldição pode ocorrer nas sociedades tribais é muito comum que um bebê ou jovem seja iniciado na tribo por meio de certos ritos muitas vezes há cortes na pele ou pó inserido sob a pele e isso expõe essa pessoa a maldição que está na idolatria que é o foco daquela tribo novamente eu poderia mas não tenho tempo para dar exemplos depois há as maldições pronunciadas por servos de satanás e existem várias palavras diferentes para esses servos em diferentes idiomas em inglês acho que o chamamos de feiticeiros na américa eles o chamam de curandeiros em em suá em suá é chamado de um cháua na língua do povo luo é chamado joque e se não me engano entre os maures chama-se tomanga isso está certo? é é a mesma coisa em muitos rótulos e disfarces diferentes quero dizer-lhe francamente que esses homens têm um poder sobrenatural real não o subestime não vá se você for um missionário a alguns povos tribais e diga que satanás não é real que os demônios não são reais porque eles sabem bem melhor do que vocês que são reais sua mensagem é que satanás é real mas jesus tem mais poder e eles te ouvirão especialmente se você demonstrar isso acho que devo dar um exemplo novamente é da zâmbia isto nos é dado por escrito pelo homem que foi testemunha disso numa igreja cristã africana dois presbíteros se desentenderam e isto pode parecer estranho para você mas é basicamente comum na áfrica o outro ancião foi ao feiticeiro para que ele amaldiçoasse o outro ancião ok e quando ele fez isso o feiticeiro ficou muito feliz em atender porque era cristão entende e foi isso que ele fez ele foi para um lugar no mato pegou um certo tipo de terra trouxe de volta espalhou sobre um espelho de mão e então disse ao mais velho agora limpe a terra e me diga o que você vê e ele olhou no espelho e viu no espelho o rosto do homem que ele queria amaldiçoar agora o feiticeiro disse pegue uma faca e corte no espelho ele fez isso e quando fez isso sangue apareceu no espelho e quando o ancião voltou ele descobriu que o outro ancião estava morto como você chamaria isso você não poderia chamar isso de assassinato você consegue entender porque a bíblia proíbe a bruxaria esta história é contada em detalhes por um homem que é missionário tem cerca de 70 anos e é missionário desde infância o que estou dizendo é não subestime isso não significa que você precisa ter medo jesus disse eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo ele não disse que o inimigo não tem poder ele disse eu lhe dei autoridade sobre esse poder essa é a abordagem realista vejamos um exemplo na bíblia números capítulo 22 versículos 4 ao 6 esta é a história de balaão números capítulo 22 versos 4 ao 6 o rei de moabe mandou chamar balaão que era feiticeiro e muito poderoso e muito famoso e moabe disse a balaão olha no versículo 5 um povo veio do egito que é israel veja eles cobrem a face da terra e estão estabelecendo ao meu lado por favor venha imediatamente e amaldiçoe este povo por mim pois eles são poderosos demais para mim talvez eu consiga derrotá-los e expulsá-los da terra pois sei que aquele a quem você abençoa é abençoado e a quem você amaldiçoa é amaldiçoado ora esse era num certo sentido a prática regular na guerra e ainda é hoje entre as sociedades tribais não apenas a sua tribo está lutando contra outra tribo mas os deuses da sua tribo estão lutando contra os deuses deles e se você conseguir a vitória antecipadamente você vence a batalha há um documento algures no oriente médio que registra 77 nações sobre as quais os reis do egito proferiram maldições porque se você conseguir amaldiçoar seu inimigo poderá derrotá-lo esse é o princípio apenas um exemplo interessante porque isto é algo desconhecido para muitos ocidentais no conflito entre Davi e Golias quando Davi saiu com a funda e sem armadura Golias ficou zangado e insultou e foi isso que aconteceu 1 Samuel capítulo 17 versículo 43 então o filisteu disse a Davi sou um cachorro para que você venha até mim com paus e o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses você entende antes de entrarem na batalha ele invocou seus deuses ídolos e Davi respondeu não irei até você em meu próprio nome mas em nome do senhor dos exércitos o deus de Israel veja foi uma luta entre deuses e você sabe quem foi vitorioso mas quero apenas salientar que os servos de satanás tem poder para amaldiçoar mais uma vez eu poderia ilustrar isso com exemplos de muitas pessoas que ajudamos pessoalmente uma última maneira pela qual uma maldição pode vir é declarada em Deuteronômio capítulo 7 versículo 26 o versículo anterior diz sobre os habitantes de Canaã queimareis as imagens esculpidas de seus deuses não cobiçarás a prata nem o ouro que há nele e então diz no versículo 26 não trarás uma abominação para dentro de tua casa para que não sejas condenado a destruição com ela mas você deve detestá-lo totalmente e abominá-lo totalmente pois é uma coisa amaldiçoada então quando você traz para sua casa qualquer coisa associada a idolatria ou ocultismo você está abrindo o caminho para que uma maldição entre em sua casa novamente isso é algo com que lidamos com frequência eu digo às pessoas que depois de um culto como este se você acredita que precisa de libertação de uma maldição é melhor ir para a casa e verificar o que tem em sua casa verifique se há alguma coisa ali que anuncie algum outro Deus além do Senhor Jesus Cristo meu princípio pessoal é que não quero nada em minha casa que desonre Jesus Cristo deixe-me dar um exemplo rápido muitas vezes temos casos em que os pais nos dizem que os filhos não dormem bem à noite ficam inquietos choram ficam assustados uma razão comum para isso é que em algum lugar daquela casa há algo que dá a Satanás o direito de acesso você precisa percorrer sua casa de cima a baixo limpar tudo que esteja associado ao ocultismo qualquer tipo de coisa supersticiosa se você tem ferraduras para afastar o azar isso é superstição não afasta o azar abre a porta para Satanás muito bem agora chegamos ao clímax realmente importante que é como ser liberto de uma maldição quero lhe dar algumas instruções simples há um padrão básico que ensinam as pessoas que consiste em quatro palavras cada uma delas começando em RE em inglês reconheça arrependa-se renuncie resista reconhecer reconhecer qual é o seu problema veja porque passei esse tempo lidando com essas coisas para ajudá-lo a reconhecer seu problema tudo bem número dois arrependa-se arrependa-se de tudo que você fez que o tornou vulnerável a maldição número três renuncie declare que você não estará mais sujeito a isso Deus disse aos israelitas para não adorarem deuses estranhos não se submeta a eles como cristãos temos o direito de fazer o mesmo não estou me submetendo a nada que venha de outra fonte eu recuso eu renuncio isso não tem lugar em mim de agora em diante e finalmente resista isso é algo contínuo continue resistindo continue se recusando a permitir que aquela coisa tenha novamente qualquer controle sobre você deixe-me dizer estas palavras novamente reconheça arrependa-se renuncie resista Tiago 4 7 diz portanto submetam-se a Deus não ao inimigo não aos demônios mas a Deus e então ele diz resistam ao diabo e o que acontecerá ele fugirá de você o que ele vai fazer eu não ouvi você isso mesmo quando você atender as condições tudo bem mas resistir às vezes é um processo contínuo é como se soprasse um vento forte e você tivesse que manter a porta fechada se você abrir a porta o vento entrará então eu digo para estabelecer uma base bíblica clara para a sua libertação a melhor delas é Gálatas 3 13 e 14 Cristo nos redimiu da maldição tornando-se maldição por nós para que recebêssemos a bênção de Abraão vou dar-lhes algumas outras escrituras Efésios 1 7 nele Jesus temos a redenção pelo seu sangue Colossenses 1 12 ao 14 o Pai nos qualificou para sermos participantes da herança dos santos na luz ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor em quem temos a redenção através do seu sangue assim através da obra de Jesus na cruz podemos ser libertos do domínio das trevas que é o domínio de Satanás e transportados para o reino de Jesus Cristo e é como se existissem dois territórios e um abismo entre eles esse território é o território de Satanás este território é o reino de Deus mas há apenas uma ponte sobre esse abismo e essa é a cruz de Jesus se você pegar essa ponte poderá sair deste reino e entrar naquele reino que é onde Deus quer que você esteja depois 1 João 3 8 a segunda parte para isso foi revelado o filho de Deus para o que destruir as obras do diabo para o que destruir as obras do diabo foi por isso que ele veio e então Lucas 10 19 que citei anteriormente Jesus diz eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo portanto essas são bases bíblicas muito claras então quando você estabelecer essa base confesse sua fé em Cristo porque Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão e com base na sua confissão no que você diz sobre ele que ele atua como seu sumo sacerdote terceiro comprometa-se com a obediência você se lembra como nos qualificamos para as bênçãos o que nós temos que fazer ouça a voz de Deus faça o que ele diz então quando você receber sua libertação decida-se comprometa-se de agora em diante vou ouvir o que Deus diz e vou fazer o que ele diz o próximo passo é confessar todos os pecados conhecidos seja por você mesmo ou por seus antepassados porque os pecados de seus antepassados podem de certa forma afetá-lo mas há uma diferença você não é culpado pelos pecados de seus antepassados mas é afetado por eles você entende? você é responsável pelos seus próprios pecados mas para ser totalmente claro se você sabe que seus antepassados eram adoradores de ídolos ou cientistas cristãos ou mórmons ou não vamos nos alongar muito nessa lista mas algo que é totalmente antibíblico ser libertado dele você precisa ser liberto dele então você precisa perdoar todas as outras pessoas Jesus disse que quando você está orando se você tem alguma coisa contra alguém o que ele disse para fazer perdoe isso mesmo qualquer coisa contra alguém isso não deixa nada e ninguém de fora a falta de perdão em seu coração é uma barreira para a resposta às suas orações agora perdoar não é uma emoção é uma decisão eu digo às pessoas que isso está destruindo a muitos não sei se tenho tempo para dizer isso mas penso em uma mulher eu estava pregando sobre isso explicando quantas esposas foram maltratadas por seus maridos ainda sofrem porque nunca perdoaram e eu disse e é assim você tem em suas mãos um monte de notas promissórias de seu marido devo a você amor apoio respeito cuidado e outras coisas mais isso é perfeitamente válido é legal mas Deus tem em sua mão no céu um monte de notas promissórias muito maiores de você para ele agora Deus diz que faremos um acordo você rasga suas notas promissórias e eu rasgo as minhas mas se você segurar a sua eu segurarei a minha então se você quer ser perdoado você deve perdoar você não tem opções bem no final de uma mensagem eu não tinha feito nada apenas terminei de pregar uma jovem de cerca de 30 anos uma mulher bem educada inteligente abriu caminho até o púlpito eu me pergunto o que ela vai fazer ela vai me atacar ou o que ela me olhou bem nos olhos e disse senhor prince quero lhe dizer que enquanto você estava pregando me livrei de cerca de 30 mil dólares em notas promissórias então ela se virou e saiu quer dizer eu não precisei dizer nada a ela e ela entendeu bem a mensagem eu gostaria que todos entendessem rapidamente portanto você deve perdoar outras pessoas então você deve renunciar a todo o contato com o oculto ok por você mesmo ou por seus antepassados novamente você não é responsável não é culpado pelo que seus ancestrais fizeram mas isso afeta você então você deve se livrar de todos os objetos de contato das coisas que tenho falado se você trazê-los para sua casa você traz consigo uma maldição então quando você atender essas condições poderá se libertar em nome de Jesus Jesus disse que tudo que você ligar na terra será ligado no céu e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu faremos isso em um momento mas quero mostrar a você o que fazer a partir daí quando for libertado então você tem que confessar e esperar a bênção de Abraão porque estamos libertos da maldição para que possamos receber a bênção de Abraão então Ruth e eu faremos uma de nossas confissões mais comuns como modelo para você através do sacrifício de Jesus na cruz saímos da maldição e entramos na bênção de Abraão a quem Deus abençoou em todas as coisas quantas coisas? todas você quer essa bênção? Deus providenciou isso para você provavelmente faremos isso novamente obrigado querida lembre-se de que é a bênção do Espírito Santo em outras palavras é o Espírito Santo quem administra a bênção isso é importante você tem que ser amigo do Espírito Santo veja se você entristece o Espírito Santo se você não honra o Espírito Santo ele retém a bênção ele tem a chave do armazém de Deus se você quiser os tesouros faça amizade com o guardião do armazém e então como já disse tenha em mente que está em todas as coisas você não vai conseguir tudo em uma noite mas você se qualificou para isso em uma noite entendeu? se posso colocar desta forma alguns de vocês estão indo na direção errada esta noite você pode fazer meia volta e começar a seguir na direção certa mas isso não significa que você chegou você está a caminho você tem que manter essa direção você tem que continuar ouvindo e fazendo o que Deus diz se quiser continuar na bênção de Abraão e você tem que continuar fazendo a confissão certa acho que não vou deixar você dizer isso agora vou esperar agora se há alguns de vocês aqui esta noite que sentem que de alguma forma há a sombra de uma maldição sobre sua vida e querem ser libertados quero conduzi-los em uma oração de libertação você se lembra da história que contei sobre Miriam que leu a oração e ficou completamente curada não estou prometendo cura isso está nas mãos de Deus mas se a doença for diretamente devida a uma maldição se você for libertado da maldição você se qualificará para a cura da sua doença então aqueles de vocês que gostariam que eu os liderassem em oração só nos restam alguns momentos gostaria que você ficasse de pé e então vou conduzi-lo em uma oração na sua vida na sua família na sua casa se você sente que há alguma sombra de maldição sobre sua vida sobre sua família sobre sua casa quero dizer você realmente não pode escapar dizendo isso quero dizer você não tem tanto assim então certo provavelmente tudo bem agora deixe-me muito muito rapidamente as etapas pelas quais irei orientá-lo em primeiro lugar estabelecemos uma base bíblica clara e eu te dei as escrituras agora você precisa confessar sua fé em Cristo comprometer-se com a obediência confessar quaisquer pecados conhecidos seus e de seus antepassados quando fizermos isso darei a você alguns momentos para confessá-los silenciosamente então perdoe todas as outras pessoas e eu lhe darei alguns momentos para perdoar um pouco e então renuncia todo o contato com o ocultismo por você mesmo e por seus ancestrais comprometa-se a se livrar de todos os objetos de contato e depois liberte-se em nome de Jesus tudo bem agora vou apenas lhe dar as palavras você não está orando para mim você está orando ao Senhor Jesus Cristo e é ele quem responde não eu eu não tenho o poder ele tem tudo bem diga estas palavras depois de mim Senhor Jesus Cristo eu acredito que o Senhor é o filho de Deus e o único caminho para Deus que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos que na cruz o Senhor foi amaldiçoado com todas as maldições que me são devidas para que eu possa ser redimido da maldição e entrar na bênção Senhor confesso todos os pecados cometidos por mim e pelos meus antepassados peço perdão também perdoe todas as outras pessoas que me prejudicaram ou me injustiçaram eu os perdoo como gostaria que Deus me perdoasse eu também me perdoo renuncio a todo contato com o ocultismo sob qualquer forma e me comprometo a me livrar de quaisquer objetos de contato e agora Senhor tendo recebido pela fé o seu perdão com a autoridade que tenho como filho de Deus agora eu me liberto e aquele sob minha autoridade de qualquer maldição sobre nossas vidas agora mesmo em nome de Jesus declaro libertação eu reivindico e recebo e recebo pela fé em nome de Jesus agora comece a agradecê-lo essa expressão mais segura da fé agradeça ao Senhor obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado Senhor Jesus obrigado Senhor Jesus Cristo agora vamos fazer nossa boa confissão Ruth venha e me ajude novamente agora acredito que você tem todo o direito de dizer isso você sabe o que vamos dizer você está pronto por causa do sacrifício de Jesus na cruz nós saímos da maldição e entramos na bênção de Abraão a quem Deus abençoou em todas as coisas agora é um princípio muito bom que praticamos anteriormente na adoração volte-se para alguém e diz sobre você tudo bem então encontre alguém se houver apenas dois de vocês olhem um para o outro se vocês são três olhem um para o outro você vai dizer no singular nós lhe daremos as palavras você está pronto tudo bem encontre alguém para olhar você está pronto através do sangue de Jesus na cruz eu saí da maldição e entrei nas bênçãos de Abraão a quem Deus abençoou em todas as coisas agora reserve um tempinho para agradecer ao Senhor esta é a expressão mais simples de fé obrigado Senhor Jesus obrigado Senhor obrigado Senhor lembre-se você fez o retorno agora continue na nova direção Deus o abençoe amém glória a Deus louvado seja o nome do Senhor que palavra poderosa talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas meus irmãos e minhas irmãs nos vemos nos próximos vídeos amém